Agora é só bolsa de valores, curte praga, Louis Vuitton e champanhe, Dom Perrion Eu não ando mais de busão lotado, só de carro importado e pago mil usando o batom Agora eu fiquei rica, quer saber o que eu fiz, arrasta pra cima Agora eu tô dando curso online de rapariga, eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando curso online de rapariga, eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora é só bolsa de valores, curte praga, Louis Vuitton e champanhe, Dom Perrion Eu não ando mais de busão lotado, só de carro importado e pago mil usando o batom Agora eu fiquei rica, quer saber o que eu fiz, arrasta pra cima Agora eu tô dando curso online de rapariga, eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando curso online de rapariga, eu tô ensinando ir pra cama e não ser iludida